Olá, meu nome é Vitória, sou aluna do curso de Medicina e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a UFC, a Universidade Federal do Ceará, a minha faculdade. Mas para a conversa de conversa, vocês conhecem o nosso Ceará? Nosso estado fica localizado aqui no Nordeste Brasileiro. E tem praias lindíssimas. Mais de 9 milhões de pessoas moram por aqui, o que torna o estado o oitavo mais populoso do país. Conhecido também como Terra da Luz, no Ceará o sol brilha durante quase o ano inteiro. A capital do estado é Fortaleza. E essa é a metrópole brasileira que está geograficamente mais próxima da Europa. E é em Fortaleza que estão localizados três dos oito campos da UFC. Aqui no Benfica fica a nossa reitoria, esse prédio imponente no coração do bairro. A gente também encontra aqui importantes equipamentos culturais, como o Museu de Arte da UFC e as Casas de Cultura. O Benfica abriga ainda cursos da Faculdade de Direito, do Centro de Humanidades e da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade. Em Fortaleza também ficam o Labomar, que se dedica às ciências marinhas, e o campus do PCI, o maior da capital. É aqui que estudam os alunos dos Centros de Ciências, Tecnologia e Ciências Agrárias. E também dos Institutos de Educação Física e de Cultura e Arte. No PCI também está localizado o Instituto UFC Virtual, que abriga cursos de graduação à distância e também o curso de Sistemas e Mídias Digitais. Temos ainda o campus do Porangabuçu, onde funcionam os cursos da área da saúde e o Complexo Hospitalar da UFC. É aqui que eu estudo. Indo para o interior do estado, a UFC conta com unidades nos municípios de Sobral, Quixadá, Russas, Crateus e Itapajé. Esse é o mais novo dos campings. Acaba de ser inaugurado. Vai ajudar a universidade a continuar cumprindo sua importante missão. Atualmente a UFC possui 128 cursos de graduação, onde estudam mais de 30 mil alunos. Já na pós-graduação, são mais de 6 mil estudantes em 80 cursos de mestrado e 51 de doutorado. Eu tenho orgulho de dizer que a UFC ajuda muita gente. São mais de mil projetos de extensão que beneficiam quase 1 milhão e meio de pessoas por ano em vários municípios do estado. São iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura, comunicação, inclusão digital e muitas outras. Outro ponto importante e que tem dado tom das ações da universidade é a inovação. Destaque para equipamentos como o Condomínio do Empreendedorismo e Inovação, o Parque Tecnológico e os Laboratórios de Pesquisa Especializados. As parcerias internacionais e as aulas no formato remoto também são exemplos de que a UFC se renova e se moderniza a cada dia. E por falar em parcerias, uma curiosidade. A UFC mantém relações internacionais desde os anos 50. As parcerias alcançam Europa, Estados Unidos, América Latina, Ásia e África. Atualmente são 169 convênios com instituições de ensino superior de 26 países. E se você está pensando em vir para a UFC, um conselho, só venha. Com certeza serão anos de muito aprendizado e experiências maravilhosas por aqui. Afinal, o que a gente mostrou no vídeo é só um pouquinho do universo de possibilidades que você encontra na Universidade Federal do Ceará. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL